Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme, vou mostrar um pouco aqui do bairro Santa Felicidade aqui em Curitiba Acompanha aí que vocês vão entender E tá aí pessoal, eu tô passando os dias aqui em Curitiba, deixa eu sair aqui pelo portão pra mostrar aqui o lado de fora Como vocês estão vendo aí, eu tô hospedado aqui no bairro de Santa Felicidade, tô hospedado pelo Airbnb Esse bairro Santa Felicidade é considerado aí um dos melhores bairros de Curitiba, é um bairro turístico E como vocês estão vendo aí, é um bairro bem tranquilo, bem sossegado, muito bem localizado aqui Essa rua aqui, ela fica atrás do restaurante Maladoço O restaurante Maladoço é considerado aí o maior restaurante do Paraná E é uma atração turística aqui de Curitiba e fica aqui no bairro Santa Felicidade Então, agora eu vou mostrar um pouco aí da noite desse bairro aí e suas atrações aí Vamos aí, acompanha aí Eu tô a um quarteirão da avenida principal E o que a gente pode notar aqui, que as casas aqui do bairro são muito bonitas Casas com muito estilo Uma arquitetura aí muito bonita E vamos lá pra avenida principal Ver lá o comércio, que tem muito restaurante Muitas lojas de iguarias turísticas É um bairro bem legal, é um bairro bem turístico Aqui em Curitiba E tá aí pessoal, chegando aqui na avenida principal Passando aí o ônibus turístico Passando aí o ônibus turístico De Curitiba A maioria do comércio, essa hora aqui, de dia de semana, tá fechado O que tá mais aberto nessa hora são os restaurantes E aqui é o famoso restaurante Maladoço Que é aí um dos principais aqui do bairro Inclusive tem aqui uma casa container Aqui uma loja container Que serve por polenta crocante E aqui a fachada do Maladoço Muito bonito aqui a entrada do restaurante E é considerado aí uma atração turística aqui de Curitiba Vamos dar uma olhada E é considerado também o maior restaurante do estado do Paraná E um dos maiores restaurantes do Brasil Então como eu falei Ali a gente tem uma lanchonete Que é feita num container Que pertence a eles também E aqui na frente a entrada do restaurante O restaurante é conhecido aí Por ter rodízio de massas E é um restaurante que é muito famoso aqui na região Muito legal aqui na entrada O lugar pra colocar bicicleta aqui no restaurante E aqui na entrada do Maladoço O pórtico aqui é gigantesco O pórtico de entrada aqui Com um forro aí gigante Sancas gigantes E tem umas ilustrações aí no teto Representando aí o céu Umas ilustrações ali Famosas ali É uma coisa muito bonita O pórtico de entrada aqui E a entrada do restaurante é aqui A entrada principal aqui Onde os clientes entram aqui Pra Pra tá usando aí o serviço Lugar muito bonito Aí tem até uma parte reformando ali Fazendo ali um forro de drywall Que ainda tá em reforma E na frente do restaurante aqui Fica a loja Do Maladoço Que é uma loja aí de presentes Móveis Adega E tem um chafariz aqui maravilhoso Bem em frente à loja aqui O lugar é muito bonito aqui Tudo inspirado em cultura italiana Aí essa é a ideia do balcão aqui Com as garrafas de vinho E a luz atrás Ficou muito legal Uma baita ideia aí Pra decoração E toda decoração aqui Do entorno do restaurante É inspirado aí Na Itália Um capricho aí Uma decoração e arquitetura Fora do comum aí E a noite aqui É muito bonito Porque a iluminação Que eles fazem aqui Nos coqueiros Esses postes aí Fica muito legal aí O local Fica muito bonito Vale muito a pena Vim visitar aqui E aqui em frente O maladoço Tem o velho maladoço Que foi o primeiro restaurante Do grupo aí Começou desse lado Com esse restaurante E depois eles fizeram Do outro lado O restaurante gigante E outro lugar legal Aqui da avenida Do Santa Felicidade É a Vila Gastronômica É esse Parece um shopping Todo temático aí Em Itália E tem várias lojas aí Vários restaurantes aí dentro Sorveteria É bem legal aí E é isso A maioria do comércio Aqui à noite É formada por restaurantes Aqui tem também Uma padaria Muito boa Aqui da avenida Padaria Girassol E o legal Aqui da padaria Girassol É que eles servem sopa Agora no inverno Pra quem curte É muito bom aí Buffê de sopas Pra quem quiser Visitar as lojas É melhor vir de dia Aqui No bairro Santa Felicidade Porque à noite Parece aí Que fecha as lojas Fica só os restaurantes E as lojas aí De adega Lojas de chocolate De vinho Fica aí À noite A parte mais turística E as outras lojas É mais na parte Do dia E é uma coisa Muito comum Aqui também Loja de móveis Que nessa loja Aqui Bonato Tem os móveis aí Muito bonitos Mas também Funciona mais Pra comprar De dia Agora já tá fechada Mas tem bastante Loja de móveis Aqui nessa avenida Do bairro Santa Felicidade E chegando Agora aqui Na adega Durigã A adega Durigã É uma das principais Atrações turísticas Aqui do Bairro de Santa Felicidade Que é uma loja Imensa aí De loja De vinho Queijos Doces Coisas típicas Aí da região E o que destaca Aqui é a fachada A fachada Da loja É muito Bonita Como vocês estão vendo Aí É toda iluminada É toda aí Em tijolinho Com janelas Com vitrais É uma Arquitetura Aí Decoração Incrível E aqui na entrada Tem um lago Muito bonito aqui A entrada aqui O lago Todo iluminado E aqui também Aqui é uma Atração imperdível Aqui de Curitiba Do bairro Santa Felicidade Pra quem vier Pra esses lados Aqui É legal conhecer Aqui o lago Termina Tem um moinho Muito bem feito Aí O estacionamento E a loja Toda iluminada Muito bacana E aqui no lago Tem uma caverna Toda iluminada Aí também Muito bonito Vamos dar uma olhada Por dentro Como é que é a loja Por dentro Que é uma loja imensa Além de ter Bebidas E doces E comidas Também tem Móveis Presentes É uma loja gigante O que é a loja gigante É uma loja gigante É uma loja gigante Aí Aqui no interior Da loja Saco de pinhão Que é aí O fruto Da araucária Saco de pinhão R$ 8 E aqui na parte central Da loja Durigan Tudo que é tipo de queijo Balcão enorme Com dezenas de qualidade De queijo E essa parte aqui É chocolate Também Vários tipos De chocolate Muito legal Aqui o interior Da loja E aqui a parte Aqui dos doces Em compota E aqui no setor De pimenta Tem as pimentas Aqui ó Morte súbita E tem também Mata anora E mata o velho O gerente informou Aqui que O mata sogra E o mata o genro Já acabou Vendeu tudo E essa parte Da loja aqui Do Dorigan É de móveis Tem aqui a Marcenaria Decoração Móveis Uma loja muito grande Aí E aqui do outro lado Da avenida Fica a Chocolateria Floribal Pra quem não conhece Essa loja Floribal Tem lá em Gramado No Rio Grande do Sul Na Serra Gaúcha É uma loja famosa De chocolates E o legal Aqui é a decoração Que eles fizeram Aqui na árvore É um monte de LED Bolas É uma iluminação É uma iluminação Muito bonita Aqui Na porta Da loja É uma iluminação É um monte de luz Um monte de luz É um monte de luz É um monte de luz Para quem curte chocolate Essa loja aqui também é imperdível Eles tem aí todos os tipos de chocolate Sabores E a decoração da entrada da loja Que é incrível Vale muito a pena vir à noite aqui Para ver aqui a loja e a decoração A parte de dentro aqui da loja É muito bonito aqui Tudo que é tipo de chocolate Aqui tem chocolate de caju Coco Passas Chocolate de café que é o meu preferido Por o leite crocante Morango Menta também É um dos que eu mais gosto Tá aí pessoal A loja da Floribau fica bem em frente A Dega Durigam Bem em frente aí Você já conhece duas atrações Ao mesmo tempo A avenida principal Aqui do bairro de Santa Felicidade Ela é bem extensa E são muitos restaurantes De tudo que é tipo aí De culinária Então Quem quiser vir aí Por exemplo Aqui é o restaurante Peixe Frito Também aí tem uma fachada muito bonita E é como vocês estão vendo aí A região é muito sossegada Muito tranquila Muito segura É um excelente bairro aí De Curitiba Tanto pra se hospedar Quanto pra vir passear aí De dia Conhecer as lojas Vim à noite aí É um bairro bem tranquilo Bem seguro E com lojas bem legais aí E mais uma loja de móveis aqui Armazém Barroco Outlet de fábrica Com os móveis aí Bem legais aí Estilo aqueles móveis mineiros A loja tá fechada Funciona de dia Mas pela vitrine aqui Pra quem curte marcenaria A gente vê aí Que são móveis bem legais aí Estilo demolição Estilo mineiro Loja muito bonita Outra coisa legal Aqui é a iluminação A avenida toda Tem esses postes Estilosos aí E é só aqui No bairro Santa Felicidade Que eu vi esses postes Fica bem legal aí A iluminação E o estilo Do bairro E logo aqui perto Tem aí Casa dos Arcos Que é pizzaria São muitos restaurantes Até A avenida inteira Se você percorrer É uma dezena De restaurantes aí De vários tipos Outra padaria Muito boa Aqui da avenida É a Panicielo Recomendo aí Nesse momento aqui Eu tô passando Ela tá fechada Mas é uma das melhores Padarias aqui Do bairro Santa Felicidade E é isso aí pessoal É um bairro Muito tranquilo Um bairro Que tem muitos atrativos Gastronômicos Vale muito a pena conhecer Vários restaurantes aí Tchau 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 Tchau